Assim ó, bota bem aqui na ponta, olha. Aí você pega a tesoura e corta assim. Entendeu? Que sai a duas peças, aqui e aqui, como no molde, olha. A gente corta assim. Corta a gola. Nunca corta, quando vai cortar a gola pelo molde, vai cortar assim não, olha. Vai, vai. Vai pegar, não, tá errado. Corta ele e molda, é assim, dobrado, olha. Olha, é? É. Dobrado. Você faz desse jeito, não tem pano. Não, não pode não. Tem que passar a cochila, mesmo que tenha pregado aqui, né? É, nem que... Tem que passar mesmo assim, bem fininho, né? O certo mesmo é cortar. Aí é? Cortar, mas depois tem que costurar. Mas tem que costurar mesmo assim. A tira é essa. Aí você, olha. Vai comer ela lá. E quando o prego já tá... Já virou pro outro lado. É, porque é pra ficar estreitinho aqui. Daqui pra cá, mais estreitinho, olha. Ela precisa da tira primeiro, né? Uma tira dobrada. Coisada, olha. Do lado de outro. Que tamanho é a tira? É daqui pra cá? Essa tira é como é sendo mais larguinha. Como é daqui pra cá? Não, minha filha. É rodeando isso aqui tudinho. Ela vem até aqui. Aí é? Começo dali, né? Aí ela vai se tornar mais estreita essa gola. É bem aqui. Ela é dupla, é? É dupla. Embaixo e em cima. Ah, é? Não é aqui, não. Assim. É assim, quase enviesada assim. A chatinha. Ah, é? Porque ela vem até aqui. Assim. É. Isso aqui a gente costura ela. Vira pro outro lado. Agora. Ela tem que virar a primeira. Primeiro, costura a primeira aí? É, costura ela, olha. Passando assim. Coisinha. Aí vira pro outro lado. Mas aqui não. Aqui você deixa aberto. Que é pra poder virar. Ah, desse lado é aberto, né? É. Aí depois você forma aqui a tira dobrada de um lado e de outro. Que é pra pegar aqui. Não aguenta. Ele não é reto esse pedaço aqui. Olha, tá aqui, minha filha. Duas dobras. Ele não é reto, olha. Ele é curvadinho. Mas aqui, como o tecido não deu, não é reto. Sim. Aí eu tive que dar uma pregazinha aqui. Entendeu como é? Aham. Olha. Esse chocolate tava quente. Existe, maravilha. Não tô nada de coiro quente não, né? É esse pedaço de coisa aqui, olha. Aham. Ó, a gola não é assim não, minha filha. Isso aqui, só isso aqui. Ó, a gola não é só isso aqui não. Tem que ter esse paninho, olha. Olha. Entendeu? Sim, tô vendo. Tem uns que é mais... Daqui que é a frente de ferro largo demais. Tem uns que é mais estreitinho assim. Depende do gosto da gente. Querendo faz mais estreito. Eu tenho um gosto que isso aqui é bem estreitinho. Só a ferro largo. Tem que fazer assim, olha. É porque esse pano aqui é pra ser assim, olha. Quando a gente corta ele, ele não é tira reta não. E ele aqui tá reto. Porque o tecido não deu. Aí, como tá reto, eu deixo a pregazinha aqui. Ó, mano, como é, olha. Pega ele aqui. Tá aqui a gola. De um lado e depois do outro lado. Tá aqui a gola, né? É. A linha A, vai. Esse aqui é o meio. Você mede o meio. Se a... O tecido foi pouco, né? Esse aqui é a fita? Hum. Hã? Esse aqui é a fita, né? E bota do outro lado assim, né? Bota do outro lado, né? Olha, a linha A V, né? Uhum. Desse lado. Aí a linha A. Aí prega o do outro lado também, olha. Meço aqui, né? Esse pano é pra ser assim, o valzinho. Pega aqui também. Quando prega, olha. Vira. Aí, aqui você alinhava na mão, olha. E que já pega na blusa. Isso aqui, que pega na... Aqui, ó. Sim. Quando costura aqui, já costura aqui também. Não, isso aqui você presta atenção aqui, né? E aí, aria. Aí, amanhez. Coe service emotional.